O que eu quero deixar plantado aqui na terra é essa ideia de que a arte, a arte como um trabalho, como uma ocupação saudável, que como temos nos trabalhos aqui da pandemia, esse outro mais antigo, temos outro mais antigo, e hoje eu estou fazendo esse aqui. Então, a arte como uma ocupação saudável, que nos dá o equilíbrio, o motor, e também a leitura. A leitura, para mim, é muito fantástica, que me dá o equilíbrio. Já que não escreve bem, é Ave Cristo. Estou vendo com um grupo de amigos, amorosidade, estou vendo aqui, Carla sozinha. Médico de homens e diabos fala do evangelista Lucas, é a vida dele. Baratizil fala do Brasil há 28 mil anos. E esse aqui, que é para fazer o meu portfólio.